Salve, salve, rapaziada! Hoje eu tô aqui trazendo pra vocês essa nova atualização aí no Grau Brasil, muito top, ó, dá uma visão pra vocês ver essa nova física, rapaziada, ó, tá muito fácil de empinar a moto agora, mano, o jogo tá chave, ó, mapa expandido, tá ligado, rapaziada, aumentaram mais o mapa, né, olha só pra vocês aí, mano, muito top, rapaziada, ó, vai tomando, ó, grauzão, chama, fio, só grauzão e corte, rapaziada, ó, raspando aí, ó, arrebenta ali, ai, calica, chama, rapaziada, daqui a pouco a moto vai ter nem mais banco, fio, chama, ó, cê tá doido, rapaziada, atualização aqui muito top, mano, linkzão do jogo aí na descrição pra vocês, beleza, se você ainda não atualizou seu jogo, já vai aí pelo link da descrição e atualiza, fechou, mano, o jogo agora tá chave demais, tá ligado, ó, a primeira pessoa aí, rapaziada, ó, vai tomando, mano, ó, cê tá doido, fio, mano, essa física aqui, rapaziada, lembra muito, mano, o MX Grau, o MX Bikes de PC também, tá ligado, rapaziada? Pra falar a verdade, mano, tá bem melhor que o MX Grau, tá ligado, que é a física do MX Grau, ó, a língua ali, rapaziada, cê é louco, fio, olha aí pra vocês aí, família, olha o mapa agora, mano, bem expandido, tá ligado, muito top, chave demais, bora fazer a volta aqui então, rapaziada, ó, mano, que jogo chave, velho, eu vi esse jogo aqui sendo construído do zero, rapaziada, ó, vai tomando, ó, E família, mês que vem, mano, vai chegar uma atualização aí no Grau Brasil, vi no canal do Rick lá, ele comentando que vai chegar uma atualização, é, ele vai botar as opções pra gente poder deschavar, rapaziada, as motos pro Natal, né, mano, deixar como? Daquele jeitão, rapaz, olha o grauzão, mano, ó, tá subindo fácil, rapaziada, ó, dá pra mandar até o de ladão aqui, ó, chama, fio, eita, pega! Tomando, rapaziada, cê é louco, ó, vamos puxar aqui de novo, ó, pegar aqui, ó, toma, sobe fácil, fio, toma, tem como a gente mudar a cor da moto também, tá, rapaziada, tem uma oficina ali, ó, deixa eu colar lá na oficina pra vocês verem, vamos voltar ali na oficina, bom, rapaziada, se liga aí pra vocês verem, mano, ó, como a gente mudar aqui a cor das rodas, vou deixar a original mesmo, tá ligado, prateada, né, rapaziada, assim, ó, top demais, tem como mudar aqui, ó, a cor 2 ali, ó, Vou deixar assim mesmo, mano, da hora, mesma cor ali, aí aqui, mano, ó, é a cor principal das carenagens, né, vou colocar uma cor aqui, mano, vamos ver, amarelona, vamos ver como é que fica amarelona, amarelona fica feio, mano, tem que ser uma azulzona, né, azulzona, acho que já tava, não, tava vermelha, deixar azulzona mesmo, rapaziada, azulzona fica como? Daquele jeito, mano, só pra mostrar mesmo pra vocês a oficina, né, rapaziada? Mano, essa tigerzona 900 aqui é muito chave, mano, nossa senhora, pelo amor, mano, essa tiger aqui, rapaziada, mano, eu curti demais essa física, mano, olha isso, rapaziada, vai tomando, ó, só grau e corte, ó, descendo a ladeira aqui, ó, tá pega, rapaziada, eita pega, mano, cês viram, filho? Esse vídeo está sendo patrocinado pela Goldbet, link nos comentários, no site deles tem vários jogos, tigrinho, tourinho, jogos ao vivo e muito mais, lembrando que esses jogos são cassino online, e só pode jogar quem tem mais de 18 anos, e esses jogos não é nenhum tipo de investimento ou renda extra, é na sorte que se ganha. Bom, rapaziada, voltei aqui com outra motoca, fio, ó, vai tomando, ó, chama, vai calica, ó, olha isso, rapaziada, dormiu no grau? Chama, fio, vambora, ó, voltar pra dormir, rapaziada, dormiu, ó, chama, daquele jeitão, fio, vambora, vamos pegar aqui um trabalho, rapaziada, pegar o trabalho aqui de entregador, tá ligado? Foi aprimorado também esse trabalho aqui, nessa atualização, tá ligado? Vamos iniciar a entrega, bora partir entregar, né, rapaziada? A primeira pessoa dela é mais pelo, pela direita, né, rapaziada? Vamos pegar aqui então, ó, vai tomando, fio, fazer essa entrega aqui de BM, rapaz, ó, vai tomando, vai calica, fazer a volta aqui, rapaziada, só vim fazer uma graça mesmo, fechou, e bora fazer essa entrega aqui então, rapaziada. É lá na frente, mano, a 110 metros agora, né, mais pra cima, então vamos que vamos, rapaziada, ó, quebrar aqui, ó, ah não, mano, meu Deus do céu, vacilei, que nem é rua não, ô, meu Deus do céu, vambora, rapaziada, bora fazer essa entrega aqui então, mano, meu Deus do céu, mano, cê é louco, esse jogo tá chave demais, rapaziada. É aqui, ó, entrega aqui nesse morro aqui, rapaziada, chegamos aqui, ó, aqui, ó, nessa casa aqui, ó, a manhãzinha aqui esperando já o iFood dela. Mandar um grau aí, rapaziada, a manhãzinha quer que manda um grau ainda, ó, ô, meia atentada, ó, chama, rapaziada, ó, vai calica, vamos raspar ali, rapaziada, chama, que isso, rapaziada, quase que nós bate ali, mano. Então é isso, minha família, é, o jogo tá assim, tá ligado, tá muito top, fechou, o linkzão da atualização tá aí pra vocês, eu tô indo nessa, mano, um forte abraço aí, espero que vocês tenham gostado, fechou, rapaziada, apoia nosso trabalho aí com likezão no vídeo pra fortalecer, é isso, tamo junto e é nóis.